Privacidade, só isso, tá ligado? A gente que tá há mais tempo aqui, eles chegaram lá. Deixa o Marquinhos, chama ele lá pra gente trocar ideia. Ai, que susto! Não é só o Mário que é novidade na casa. Hoje as portas do Quarto Rosa se abrem pra ajudar na acomodação. Hora de fazer a redistribuição das camas. Eu acho que os casais formados da casa podem ir pro Quarto Rosa. Eu gosto muito da minha galera, né? Posso muito de acordar na energia do meu quarto. A gente acorda, pô, escutando uma música alta, já todo mundo dançando, arruma a sua cama. Meu quarto é limpinho e eu tô com os meus amigos no meu quarto. Eu acho que, hein, faz isso mesmo, pô. Vai você e o... Acabei de falar, pô. Eu não faço questão de estar com outro casal ali, tá ligado? Davi. É tipo uma suite master pra fazer surubão. É um quarto super aconchegante, tem um tom, assim, uma coisa de amor mesmo, de love, de derecundê. O Marquinhos não quer ficar aqui, dependendo de quem vai estar aqui do lado, então... Como assim, dependendo? Tipo, eu e o Davi? Entendi, o Davi. Problema com o Davi. Não, eu também, né? Ai, amiga, já molhou o chão. Entendi, não quer ficar se você for ficar. Mas vocês têm que pensar que em pouco tempo isso acabou? Ele só falou, depende da pessoa, eu não quero. Então, depende da pessoa, quem? Tem três casais. Ai, amiga, daí pergunta pra ele. Sim, mas eu perguntei pra você, porque você é mulher na hora que tá dormindo com ele. Ai, preguiça. Preguiça também. Eu não sei se a Brenda foi falar que eu não queria estar com casais e tudo mais, porque, por conta de privacidade mesmo, né? A gente tá num quarto com um casal, então, eles vão fazer o que eles quiserem em algum momento do dia, e talvez eu não me sentiria tanto confortável com isso. A minha lógica do bagulho de casal, que a gente tava falando, você tá com uma troca com ele há mais tempo, e eu tô com uma troca com ela há mais tempo, pra gente ter uma privacidade, só isso, tá ligado? É, a gente que tá há mais tempo aqui. Deixa o Marquinhos, chama ele lá pra gente trocar ideia. Porque eu não ligaria de ficar no mesmo espaço que o Marquinhos, tem problema. Eu também não, mesmo você não gostando dele, eu não. Marquinhos, vem cá. Aí, ó. Vamos entrar em conflito agora. Tá conflito no casal aqui, hein? Com a Nini, o Davi também... Eu tô de boa, de verdade, prefiro ficar aqui. Mas se quiser ficar lá... Mas tá com problema comigo e com ela? Não, é porque eu prefiro o quarto, tá ligado? Eu prefiro acordar, tipo, todo mundo zoando e ficar quieto. Eu não faço questão, não. É, e a gente prefere ficar mais quietinho. Exatamente. Vê se a Giovanna e o Diego então querem. Não, eles querem. É, eu acho que eles queriam também. Se não quiser, ótimo, tu quer ficar só pra gente. Eu quero ter minha privacidade ali de boa. Então, eu tava, tipo, conversando com ele sobre tudo. Eu falei pra ele, tipo, assim, a gente ficou e tudo mais. Não sei como vai ser daqui pra frente, tipo, Eu não quero qualquer expectativa de nada. Você é uma pessoa que, tipo, eu adorei conhecer. Eu tô, meu, na vibe, assim. Por mais que tenha sido um pouco... Eu fiquei tenso. Eu fiquei tenso. Não, não é que eu fiquei tenso, mas eu fiquei, tipo, assim... Porra, rapaz. Se eu chegar mais perto, você fica tenso? Fica desconcertado? É, meu jeito, então. Só assim, com a conversa, assim. Fica tenso? Pode, não pode? Pode, não pode? Acho que pode. De férias com um ex-caribe, salseiro VIP. Toda quinta, nove da noite, na MTV e no Paraná Plus.